E a gente retorna novamente aqui dos pavilhões do Parque Vila Germânica, onde está rolando o Festival Brasileiro da Cerveja. E você que não é bobo nem nada já sabe, né? Hoje, amanhã, sexta, ele vai das 7 da noite até 1 hora da manhã. E sábado, das 3 da tarde até as 2 horas da manhã. Então vem para o Parque Vila Germânica, o festival está sensacional. E a gente aporta aqui direto do camarote da Blutec, a entidade que está promovendo o evento. Da sua chefe Raico, comandante do Senac. Conta para a gente, qual a expectativa desse festival e as opções gastronômicas? Porque é muito bom, né? Gostar vários estilos de cerveja, mais de 80 cervejarias que tem no festival. Mas é bom sempre harmonizar com uma comidinha, né? É demais, imagina um alemão, um alemão que gosta de cerveja, tantas opções de comida ainda. É fenomenal, é fantástico. Tem muita cerveja, tem muita comida também. Nós chegamos de novo com salsichões alemãs, salsichas de apimentado, defumado, temperados. Mas também tem pizza, tem pão com bolinho, tem pretzel, tem churros, tem diversas opções para toda a família. Bem gostoso, bem legal. E não tem nada melhor do que apreciar os amigos, uma cerveja boa. É uma comida gostosa depois de tanto tempo de pandemia. É um sucesso. Sério, é dois anos sem festival. O pessoal tem que correr aqui para cá, trazer a família inteira, que está muito bom, né? A energia está boa, a música está maravilhosa, a decoração está show, as pessoas felizes, né? É demais, a nossa expectativa é alta, a gente está ansioso, as pessoas estão com fome de uma festa. Então, nós realmente estamos com uma expectativa positiva de atender essa nova demanda e aprender justamente como é agora. Porque, dois anos, né? Botar do rimo de novo, botar um evento, porque ainda temos que cuidar dos restaurantes. Mas eu acho que é uma oportunidade única para nós. Desejo muito sucesso. Espero vocês aqui no Festival de Cerveja. Que legal, obrigado, parabéns e mais sucesso. Já estamos chegando aqui, então, para conversar com o Develon da Rocha, ele que é o presidente da Blutec, a entidade que está promovendo o evento. Sua alegria, né? Todo mundo com o sorriso do gato de Alice. O movimento do primeiro dia bom, no segundo dia já é considerado ótimo. E o pessoal de casa tem amanhã e sábado para vir com a família inteira aqui, né, Develon? É isso aí, matando a saudade do Festival Brasileiro da Cerveja. Com essa alegria, muita música, muita cerveja. E, claro, ainda bem que a gente está retomando os eventos na nossa cidade de Blumenau. Explica para a gente o que está rolando nos três setores. No primeiro, é uma feira, né, para quem quer aprender a fazer cerveja, trabalhar com esse negócio que é muito promissor, né? Exatamente, quem quer fazer a cerveja, aprender, até ter o conhecimento. Estamos com a feira no Setor 1, ela está acontecendo aqui na Vila Germânica, amanhã das 14h até as 21h. Então, você que está nos assistindo aí, vem para a feira, buscar conhecimento, aperfeiçoamento. E, claro, no Setor 2 e 3, o Festival Brasileiro da Cerveja, com muita animação, muita música, para a gente curtir e aproveitar que vai até sábado. 80 cervejarias de todo o Brasil aí, com inúmeros rótulos, quase todas com alguma premiação, né, o que é super bacana. E opções gastronômicas para qualquer idade, qualquer paladar e para toda a família sair daqui feliz, né? Exatamente, são mais de 30 cervejarias premiadas pelo concurso que a gente fez em março. Então, a degustação aqui, para poder curtir, aprovar, degustar, enfim. Está nos assistindo aí, vem comer, vem beber, com muita diversão. A gente sabe que todo o evento a gente não faz sem grandes parceiros, né? Então, eu queria que tu comentasse e agradecesse os apoiadores e patrocinadores dessa edição do festival. Exatamente, nós temos aí muitos parceiros aí, o Jornal Município é um deles, quero agradecer toda essa parceria, apoio que é importante. Enfim, o Banco Safra, a PEI, que está conosco, o parceiro, a Elo, a Agrária, a Memo, o pessoal que aposta, a Rememir, enfim, essas empresas que fazem acontecer. Unicerva, né? Exatamente, a Universidade da Cerveja, a Memo. Então, todo mundo aí, alegria geral para poder fazer o evento. Que legal, para terminar, então, reforça mais uma vez o convite para o pessoal vir para cá correndo. É isso aí, pessoal, está nos assistindo aí, vem para cá, o festival está bombando, começou agora há pouco. Estamos aí hoje, amanhã e sábado, com muita cerveja, vem para o Festival Brasileiro da Cerveja e acesse fbcblumenau.com.br e compre o ingresso online na comunidade de casa. Vida fila, é muito mais fácil, né? Ah, e parabéns também, né? Porque agora a gente tem esse cartãozinho aqui, né? Não tem mais o dinheirinho, nada, a gente já abastece. Super moderno, super prático, né? É isso aí, a praticidade para o cliente também, para poder degustar, curtir. Claro, temos os caixas volantes também, Gustavo. Os caixas volantes podem ficar sentados e você pode ficar na mesa, na comunidade sentado. E, claro, recarregar o cartão e poder fazer aí todo o trabalho de degustar as cervejas e muita gastronomia. Legal, eu fico aqui e amanhã a gente retorna aqui direto da Vila Germânica com mais um pouquinho dos bastidores do que está rolando no Festival Brasileiro da Cerveja.